Jornal da Manhã. 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 muito massa, baita cara. Também diz uma coisa cara, você falou da rede social, né? Essa exposição que vocês políticos acabam utilizando num geral ela interessa a população a população ainda dá uma cagada pra vocês quando vocês começam a colocar coisa. A gente tem que entender uma coisa, a rede social ela é uma festa é uma festa o cara que chega lá querendo fazer discurso de tribuna na rede social tá ferrado, tá ferrado tá fora do jogo. Uma vez eu ouvi isso de um cara que trabalha com marketing político ele diz assim ó, imagina tu tá numa festa um cara tá lá tomando uma cerveja o outro tá lá rindo, o outro tá lá curtindo a música aí do nada alguém chega e diz assim ó porque na noite de ontem eu estive com o governador e nós debatemos assuntos muito interessantes, o cara chato pra caramba, sai das festas vaza da festa, não é aqui aqui não é o teu ambiente então saber comunicar entender qual é o teu público e entender que a rede social ela é entretenimento e tu tem que trabalhar ela como um entretenimento com informação pra que chegue até o cidadão pra que ele consiga visualizar e entender que a conexão entre você e ele pra que ele se sinta representado por você esse é o objetivo da rede social fazer com que ele se sinta representado por você e quando ele tiver uma necessidade ele tiver alguma ideia ele procure você agora partindo desse princípio Nicola a rede social ela exibe a imagem que você quer, né que você quer construir só que você não consegue ser teatral o tempo todo você não consegue manter uma imagem o tempo todo coisa que a política de antigamente você conseguia você aparecia na TV uma vez ou outra no rádio uma vez ou outra então você conseguia manter um uma imagem, né criar um um personagem cara você acha que a política tá caminhando cada vez mais pra isso pra pra sinceridade da pessoa a pessoa ser o que ela é realmente? tu tem que ser o que tu é senão tu vai cair rapidinho numa roda viva ali e as pessoas vão te engolir e o sistema vai te engolir tu tem que continuar sendo você eu tô aqui de camiseta tô aqui de tênis de calça jeans conversando contigo eu vou sair daqui conversar com um dos caras mais autênticos na política que eu conheço que é o Gessé Lopes tu pode criticar o Gessé pelas posições dele mas autenticidade ele tem ele é aquilo ali ponto final teve evento por exemplo você consegue entender o que ele é, né você sabe ele é aquilo ali ele é aquilo ali ponto final tu tem que ser autêntico tu tem que ser direto tu não consegue mais criar um personagem por exemplo sábado eu tava na festa do Mário tava lá tomando uma cerveja com meus amigos tomando caipira curtindo a festa dançando samba na frente do você não tava como vereador você tava como um ser humano normal mas aí é que tá o vereador ele tem que ser um ser humano normal o prefeito ele tem que ser um ser humano normal né encontrei lá o Ricardo Guidi que deve ser candidato a prefeito encontrei lá o Vaguinho que deve ser candidato a vereador várias pessoas que estavam lá estavam no seu momento de lazer né você tem que entender que a vida pessoal ela existe e você não é uma máquina que fica o tempo inteiro pensando só nisso vivendo só isso eu tenho meu namorado eu tenho a minha vida eu tenho meus amigos eu vou curtir esse momento com eles também mas eu não posso esquecer que eu não deixo de ser vereador mas ok eu tenho certeza que você no começo do mandato entrou na nóia da produtividade vinte e quatro horas mas claro que sim eu tenho certeza disso claro que sim até você entender e falar com com sanidade pra mim dizer não calma a gente tem vida além da né da tribuna eu tenho certeza que você não viveu isso o meu primeiro ano foi terrível mano por causa disso e o meu primeiro ano eu ainda assumi uma missão que era ser líder do governo então eu tinha que defender as pautas do governo e muitas pautas minhas ficaram de lado por conta disso porque não tem tempo pra tocar as duas né e o meu primeiro ano foi bastante pesado você foi muito manipulado cara manipulado não é uma palavra forte manipulado não mas eu mas eu tava inexperiente né por mais que eu já tenha vivência e tal mas a hora que tu começa a tá lá no meio tu acaba ouvindo algumas pessoas que tem mais experiência e depois tu percebe pô eu não precisava ter feito dessa forma esse encaminhamento eu já pedi desculpa pra vereadores por formas que eu encaminhei situações lá dentro no primeiro ano mas o que mais agressivas mais goela abaixo agressivo goela abaixo até um pouquinho de arrogância em alguns momentos já sem problema nenhum admitir isso e tanto que 2023 foi o meu melhor ano foi o ano que eu tava mais calmo mais tranquilo eu acho que é muito culpa da dona Rebeca também isso sabe namorar ajuda isso ajuda a gente a ficar um pouco mais calmo né puxar a de orelha que é muito importante os pais puxando a orelha também mas o primeiro ano foi um ano de muito aprendizado tenho certeza que eu nunca mais errarei o que eu errei naquele primeiro ano tanto que 2023 foi muito bom 2024 vai ser melhor ainda tá e o que que tu projeta pra 2024 eu vou pra reeleição mas é um ano de decisões né é um ano de trabalhar uma reeleição né eu quero ir pro meu segundo e último mandato não quero um terceiro mandato se eu ganhar dessa vez né não quero um terceiro mandato cara mas tu vai ouvir de vários todo mundo fala isso aí tu vai ouvir de vários mas talvez vários não cumpram eu vou cumprir né eu tô fazendo assumindo compromissos o que que tu vai fazer no nono ano que tu não fez em oito cara o que que tu vai fazer num nono ano que tu não fez em oito tudo bem respeito os vereadores com sete mandatos que vai tentar o oitavo lá em Biguassu tinha o seu Pialo seu Pialo seu Pialo era o vereador ele tinha sido vereador tinha o Pitanta em Palhoça também seu Pialo quatro vezes seguidas aí e foi caindo né sei lá primeira votação dois mil votos chegou na última fez quatrocentos e aí o seu Pialo não entrou falaram pra ele ó tu não vai entrar nessa ele infartou seu Pialo infartou foi pro hospital morto levaram morto chegou no hospital deu certo entrou falaram Pialo tu entrou levantou e já foi comemorar falou infarto passou na hora o slogan dele eu me lembro cara todo mundo tenta mas só o seu Pialo pode ser penta puta cara eu não esqueço disso velho casa perfeitamente cara ele desenfardou e foi comemorar e ganhou mas ganhou e curtiu o quinto mandato acho que era pelo PP o seu Pialo não me lembro baita respeito por esses caras mas cara não é a minha vibe assim né eu quero um segundo e último mandato porque eu acho que dá pra fazer ainda tem coisas a fazer mas depois vamos seguir outra coisa né eu sou professor da Unesca eu sou jornalista tenho vários encaminhamentos de vida você ainda consegue ser jornalista cara você não tem que dividir muito na política como vereador eu não deixo de ser jornalista porque muitas vezes no vídeo na forma de comunicar eu utilizo o jornalismo eu vejo muitos vereadores que são jornalistas e que utilizam isso Marcelo Facinello que é presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba por exemplo é um cara que até hoje narra partidas de futebol e é vereador pela rádio lá de Curitiba então é muito massa isso esse envolvimento hoje nós temos dois vereadores na Câmara tem o Obadias que é pastor da Assembleia de Deus e tem eu e o jornalismo não te ajuda muito a comunicar mas hoje eu me dedico muito a Câmara de Vereadores e a Unesc onde eu dou aula no curso de administração eu consigo dividir essas duas funções mas caso não seja vereador eu vou seguir a minha vida com as outras funções que eu tenho que fazer vamos falar disso na volta pode ser? claro Nicolau Martins comigo vereador de Criciúma que vai pra eleição segundo ele a última a gente já volta aqui no Manos Radio Show voltamos o Manos Radio Show na noventa e dois a música nos conecta hoje a política nos conecta aqui na noventa e dois e eu tenho o prazer de receber meu bruxo grande amigo Nicolau Martins o cara que eu já tive muitos papos sobre jornalismo e sobre política verdade né cara já conversamos alguns alguns almoços alguns cafés alguns cafés eu tinha te perguntado o que que você quer pra dois mil e vinte e quatro já que é um ano de eleição um ano diferente mas pro vereador também é um ano diferente porque pro prefeito é um ano muito complexo é um ano de construção porque em março existem as mudanças partidárias a janela é até março? a janela é em março você tem trinta dias pra isso entre seis de março e seis de abril você vai mudar de partido? eu vou eu troco do PSDB pro PL e já tá feita essa construção deputado Jessé deputado Júlia deputado Daniel principalmente com o governador Jorginho trabalhei quatro anos com ele e e vou estar lá no PL disputando a reeleição lá e aí depois de março que é quando acontece isso essa troca de partidos até junho, julho são as conversas conversas pra trazer o partido aqui e tal julho as convenções partidárias quando cada partido se reúne define a lista final e aí agosto, setembro, outubro é pau nos cornes é o fundão esse ano vai ter de novo? esse ano tem fundão mas chegou a cinco bi agora cinco bilhões agora cinco bi praticamente e tá lá o fundo eleitoral eu não concordo muito com ele mas o fundo partidário eu acho que tem uma lógica no fundo partidário mas o fundo eleitoral não mas tá lá cara quatro ponto nove bi é muita grana é muita grana qual a tua obra mais relevante Nicolás? você não é secretário de óbito você não faz obra mais? cinco G essa você acha que é? o meu legado até agora no mandato principal foi o 5G a gente conseguiu antecipar em três anos e meio a chegada do 5G em Criciúma quem tem celular da operadora posso falar o nome da operadora? acho que pode né? pode quem tem celular da Vivo por exemplo já tá com o 5G aqui tá aqui onde a gente tá tá mas quem tinha e claro devem instalar as primeiras antenas agora no primeiro semestre mas a previsão de chegada era dois mil e vinte e seis cara eu fui pra Porto Alegre com a esposa né na despedida do Soares estive lá velho ela nem é gremista quatrocentos mega a internet no estádio 5G o monstro né cara Criciúma tá dando duzentos e noventa mas eu me apavorei Nicolás eu falei não pode cara quatrocentos mega cara é um absurdo né voando se você pegar meu celular que é da Vivo e aqui fora tu vai pegar trezentos mega caraca velho em Criciúma tu já pega estádio Heriberto Wilson que não funcionava a internet agora tá funcionando pega um amigo nosso Caio Marcelo fotógrafo ele antes não conseguia encaminhar as fotos durante o jogo agora ele consegue né eu fiz um vídeo mostrando ó galera 5G bombando aqui no estádio Heriberto Wilson porque tava bombando mas isso tá funcionando isso dá voto cara a galera a galera vai lembrar de você por isso aí que tá aí vai muito da minha capacidade de mostrar que o trabalho foi realizado e que eu quero continuar atuando na área da inovação se eu ficar com um negocinho só esquece não vai não vai funcionar o que que isso impacta na vida do humano o que que isso impacta na vida do Eliel impacta na vida dos moradores de Criciúma entender como isso impacta no meio da inovação então pensar no macro também e fazer ações pontuais mas por exemplo você como virador você pode abraçar uma causa de internet gratuita pra 100% da população de Criciúma eu posso encampar eu posso encampar mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer né então tu tem que encampar pautas que vão que vão ter lógica e que podem acontecer né eu vou eu vou agora no início do ano apresentar uma emenda na lei orgânica que é a lei máxima da cidade tipo a constituição da cidade em que quando for debater o orçamento do município a câmara vai ter que fazer audiências públicas em cada uma das seis regiões da cidade pra acolher as principais demandas da comunidade uma coisa que a assembleia legislativa faz e que a gente pode fazer aqui em Criciúma também esse é o nosso objetivo e aí é uma forma de ouvir o Criciúma de dar transparência de apresentar as ações todo fim de ano a gente apresenta um folder também com as com as ações realizadas então tu tem que buscar formas de fazer o cidadão saber o que que tu tá fazendo você acha que é um vereador relevante? é difícil a gente falar pra si mesmo de si mesmo né mas eu acredito que eu fiz um bom trabalho e eu estou satisfeito com o meu trabalho se vai ser relevante ou não o cidadão que tem que dizer né 2.1% da população dos eleitores votaram em mim em 2020 em 2024 eles vão dizer se foi relevante ou não mas você tá pronto pra perder? eu tô pronto pra perder tá pronto mesmo? eu tô pronto pra perder eu tô pronto pro dia 1º de janeiro de 2025 não estar mais como vereador tu tem que entrar sabendo que tu não vai ser mais no momento tu não vai ser mais né mas eu tô muito confiante de que é possível permanecer em algum momento a política subiu a cabeça? ah sim sobe um pouquinho mas sobe como? sobe mas tu tem que ter base na tua família tu tem que ter base nos teus amigos pra te colocar no lugar cara porque como eu te disse o primeiro ano foi um ano de entender o cenário e aí muitas vezes a gente acha que tem mais relevância do que realmente tem então voltar pra população ouvir quem te colocou lá entender o processo como um todo e e colocar a tua essência novamente em discussão né faço parte de grupos por exemplo que no primeiro ano me cobravam muito porque que tu tá sumindo dessa posição e aí eu fui entendendo que eu tava errado então vamos colocar as coisas no lugar colocar no trilho de novo e seguir em frente arroba arroba Nicola Martins segue lá né cara Nicola Martins vereador um abraço meu bruxão sucesso Sucana Manoel em Criciúma vivo tem 5G aqui na Benedetta morreu mas logo chega o prazo da Benedetta é 2029 um abraço bruxão prazer a te receber sucesso né cara desejo que você tenha muitos problemas pra resolver amém é um vereador sem problema não tem graça nenhuma não assim a gente quer a gente quer problema pra resolver já tô caçando obrigado obrigado Nicola Martins obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show não esqueça de uma coisa nesse programa somos todos políticos